Nós falamos há poucos instantes que entrevistaremos a nossa convidada de hoje, a secretária da CEAS, ela é a primeira-dama também, a Luana Rocha, é uma satisfação. Primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui tete a tete com a secretária, conheço o trabalho que vem sendo desenvolvido. Seja bem-vinda ao programa, boa tarde, que bom tê-la aqui conosco, secretária. Boa tarde, Adilson, obrigada pelo convite, é um prazer também estar participando do programa. E a gente está vindo aqui para trazer as novidades em relação à assistência social, em relação ao governo, o trabalho que a gente vem desenvolvendo à frente dessa pasta. Muito bem, prefere o título de primeira-dama ou de secretária? Eu sempre falo o seguinte, eu antes de ser secretária, eu passei primeiro a ser primeira-dama, porque veio automaticamente, digamos assim, é um título que vem automaticamente com a nomeação do governador. Então, assim, primeira-dama e depois eu vim como secretária. Então, a primeira-dama ainda está à frente. Como as mulheres, elas assimilam muito mais coisas, então é primeira-dama secretária, porque elas podem acumular. Nós, homens, somos um desastre, né? Secretário, vamos começar a entender um pouquinho sobre as ações que a CES vem desenvolvendo nesse momento de pandemia. O mundo foi pego de surpresa. Verdade. Eu tenho absoluta convicção de que a gestão atual nunca poderia imaginar ter que atravessar um problema como esse, que aí é um problema social, um problema estrutural, um problema financeiro e vai desencadeando uma série de outros fatores. Mas a secretaria, a CES, no primeiro momento não conseguiu ter as suas ações eminentes, até porque precisaria-se de um determinado planejamento, precisaria também de uma determinada avaliação da estrutura financeira do Estado. Mas, assim que teve a devida condição, já começou a agir. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse programa de transferência de renda, que é o Criança Feliz. Tem um valor específico que é destinado às famílias e por um período específico também. Como é que está esse programa? Então, é o Criança Feliz Mais, na verdade. É um programa que vem a fortalecer o vínculo entre a família e fortalecer a primeira infância, que é o mais importante desse programa, o fortalecimento da primeira infância. que vem o quê? Trazer com que essa criança seja assistida em todo o período da primeira infância. Existe um programa que se chama Criança Feliz Mais, Criança Feliz, do governo federal, que trabalha com esse objetivo de fortalecimento. Como a gente viu esse programa e viu a necessidade desse programa se expandir, que é um programa muito importante para a população, para a família, para a mãezinha que está acompanhando o seu filho, para estreitar esses laços, a gente trabalhou com esse programa que a gente vai fortalecer. A gente criou o Criança Feliz Mais, que é uma o quê? É um app, é uma mais, para que essa mãezinha se sinta estimulada. Só para ficar bem claro, secretária, esse programa vem a se somar ao já existente. Já. Ele não substitui. Não substitui. Então, ou seja, é mais uma assistência para esse segmento. É uma condicionante. Você só pode adquirir o Criança Feliz Mais se você estiver dentro do Criança Feliz. Perfeito. Então, para que você possa receber o benefício do Estado, que é no valor de 100 reais, para cada família que está cadastrada no Criança Feliz, recebe 100 reais do governo do Estado de Rondônia pelo Criança Feliz Mais, programa do governo do Estado de Rondônia. O que é o Criança Feliz Mais? É o nosso profissional, lá do município, vai na casa dessa família, trata essa família, acompanha a família. A criança de 0 até 6 anos de idade. Então, de 0 a 3, criança sem nenhuma comorbidade, sem nenhum problema. E até 6 anos de crianças que são consideradas mais especiais, né? Que têm alguma deficiência e precisam ser acompanhadas há mais tempo. Então, essas crianças, elas estão sendo acompanhadas dentro desse programa. E como a gente viu a necessidade, a gente trabalha sempre voltado para a família, voltado para os vínculos familiares, voltado para a importância da criança, do desenvolvimento dela, que é a fase mais importante do ser humano, é a primeira infância. Então, você tem que estimular, desenvolver essa criança. E para isso, vai o quê? Os profissionais, eles vão à porta dessa família, acompanham essa família. E para ajudar no desenvolvimento e ajudar também na parte nutricional, a gente colocou essa transferência de renda de valores 100 reais para ajudar na alimentação dessa criança. Porque ela não só vai ser assistida de forma psicológica, né? Em todos os meios da criança de desenvolvimento, como também na parte nutricional. Então, esse valor que vem para ela é para contribuir para que ela possa ter uma alimentação saudável durante o período da infância dela. Às vezes você tem até orientação, mas não tem a devida condição financeira de seguir as orientações. Não tem. Então, venha a complementar. Secretária, primeira-dama secretária. Primeira-dama secretária. É, acho que esse título fica mais interessante, viu, Anaíra? Então, o pessoal da comunicação é primeira-dama secretária. Esse programa, ele é sazional, ele tem um período específico de duração, ele ainda está acontecendo. Enfim, como é que é o prazo de validade dele? Não, ele está acontecendo. A gente abriu já agora, nesse final de semana, a segunda etapa do cadastro, né? Então, já encerrou também a segunda etapa. Nós temos uma meta para alcançar. São 4 mil famílias a serem alcançadas nesse programa. Estado de Rondônia. São 4 mil mãezinhas que estão com seus filhos de 0 a 6 anos, né? Que estão cadastradas no Cade Único, que são as condicionantes, que tem que estar no Cade Único. Tem que estar sendo acompanhada pela assistência municipal, né? Que é o centro de referência e assistência municipal. Então, todas essas condições são exigidas para que essa mãezinha possa receber esse recurso. E ela tem que ser acompanhada, o desenvolvimento dessa criança. Porque na primeira infância é onde se estimulam os neurônios. Então, se você não dá esse estímulo para o neurônio da criança, mais tarde ele não consegue desenvolver. Ele atrofia-se, sabe? Isso é um investimento no psíquico e também na própria estrutura a um longo prazo. A um longo prazo. Porque está se fazendo um planejamento na formação intelectual até dessas crianças, que vão ter uma base mais sólida, né? Para chegar até esse cadastramento, o Estado vai de encontro ou as pessoas precisam provocar para chegar até lá? Para chegar a esse cadastramento, aquela mãezinha que está no programa Criança Feliz, precisa ir no centro de referência e assistência municipal, porque é um programa que é feito de governo de Estado, mas o atendimento dele é lá na ponta, é no município. Então, ela precisa ir no município, através do centro de referência e assistência municipal, e fazer o seu cadastro, né? Para que ela seja acompanhada nesse programa. Se ela já está dentro do programa Criança Feliz, automaticamente, o profissional que está lá de assistência social vai dizer só, olha, você está nesse programa, você tem direito a esse benefício. Detalhe, então, primeira-dama secretária, essa mamãe que já tem esse cadastro e tal, ela precisa acionar, ela fala assim, ó, eu gostaria de participar também do estadual. Sim, eu gostaria de participar do estadual. Não é automático, não simplesmente eu já tenho aquele programa, eu já automaticamente começo a receber o outro, eu tenho que provocar essa situação. É feita uma visita na casa dessa mãezinha, que já está dentro do programa, entendeu? É explicado o programa, havendo o interesse dessa mãezinha, ela participa desse programa. Ótimo. Primeira-dama secretária, a gente tem também a informação sobre o Mamãe Cheguei, que é um outro projeto, um programa sensacional, incrível, muito legal. Gostaria que a senhora falasse sobre esse, mas produção, antes da secretária falar sobre este caso aqui, a gente poderia chamar a de boi, né? Olha, eu queria compartilhar com você aí de casa aquela dica incrível para você que já está se preparando para o final de semana. Que tal conferir de boi Casa de Carnes? A de boi oferece para você o melhor atendimento, carne de qualidade, procedência, sem contar também que tem kits prontos para você, olha, facilitando a sua vida. Além disso, muitas ofertas, confere comigo. Aqui você vai encontrar, olha, picanha light por apenas R$ 36,99, colchão duro com lagarto por apenas R$ 24,99, mocotó R$ 6,99 o quilo, xambari completo por apenas R$ 13,99, ponta de agulha com osso por apenas R$ 15,99. Além disso, você conta com uma pequena mercearia, um atendimento exclusivo para você fazer aquele churrasco delicioso. Não perca tempo e confira todas as ofertas, preços excelentes aqui na de boi, na Zona Leste. Pois bem, né? De boi Casa de Carnes! É uma dica que eu recomendo para você, final de semana chegando, já se prepara aí para fazer aquela reuniãozinha familiar, não é tempo de aglomerar, mas não quer dizer que você não possa comer bem em casa, tá? De boi. Secretária, o seguinte, mamãe cheguei, parece que chegou ao fim, já mais uma etapa do projeto. Deve continuar ou não? Conta para a gente sobre esse projeto. Então, essa semana passada a gente encerrou a inscrição, né? A gente tem uma meta de 4 mil famílias a serem alcançadas, agora a gente já está concluindo 3 mil, faltando mais mil famílias a serem alcançadas, e a gente vai estar estendendo um pouquinho mais o prazo, porque os municípios se interessaram muito em fazer adesão, que é muito importante, que a mãezinha que esteja sendo acompanhada, porque ela precisa ter esse critério também. Não é a entrega do Cristo, na verdade, é o acompanhamento dessa mãe, que está gestante, que vai dar à luz a essa criança, e ela vai receber esse kit, que é um enxoval, que o bebê vai receber no ato do nascimento. Olha que coisa linda! Então, ela vem sendo acompanhada também através da rede municipal, ela precisa ser acompanhada, a partir de 20 semanas de gestação, ela começa a ser acompanhada, ela precisa fazer todo o acompanhamento gestacional, para poder ter direito a receber a esse kit. E as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, cadastradas também no Cade Único, através do CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência. Pelo que eu estou entendendo, esses projetos, esses programas que são implementados, e até, propriamente dito, desenvolvidos pelo Estado, eles têm uma conversa muito com o município, até porque o município acaba sendo a porta de entrada, a primeira triagem, já existem alguns programas que o município administra, e aí, em comum acordo, em conjunto, um trabalho desenvolvido para atender a população, as pessoas são assistidas. Nós falamos também para outras cidades, nós estamos aqui em Porto Velho, estamos em Candês, mas o pessoal de Ariquemes, o pessoal de Jiparaná, Vilena, Colorado, outras praças que acompanham o nosso programa. As pessoas devem proceder de que forma nessas regiões? Então, ela tem que procurar um CRAS, que é a rede de assistência municipal, e ela estando dentro do cadastro do Cade Único, ela tem que atender todos os critérios, e, lógico, a mamãe gestante, a partir de 20 semanas de gestação, e ela tem que estar sendo acompanhada, todo esse período, não é só chega lá, ah, eu quero receber meu kit, qual é a preocupação do Estado? É acompanhar essa mãe. Só uma observação, a mamãe que vem fazendo o acompanhamento, desde o início, o pré-natal, aqueles detalhes todos, mas somente rede pública, ou privada também, só rede pública, exclusivo rede pública, só rede pública. E aí, acho que também já serve como orientação, a mamãe tem que ir atrás da unidade de saúde, para fazer o acompanhamento, não pode deixar acontecer, né? Não, não pode. Afinal de contas, é muito sério, isso pode causar problemas gravíssimos para o bebê, que vai nascer daqui uns dias. Então, mamãe, você está fazendo o acompanhamento certinho, já está com 20 semanas. A partir de 20 semanas. A partir de 20 semanas, já pode procurar o CRAS aí do seu município, vai na internet, tem mais detalhes, tem orientações que você pode ter, para ter direito a esse programa, que é muito legal. Já foi a segunda etapa, vai se expandir um pouco mais, então dá tempo ainda, quem quiser pode procurar o CRAS, né? Pode procurar o CRAS. Tá certo. Secretária, tem um outro assunto que eu gostaria que a senhora comentasse conosco também, o pessoal da produção passou, sobre um projeto de lei que deve beneficiar entidades do terceiro setor, com repasse financeiro. Conta para a gente que repasse financeiro é esse, que projeto é esse, a quem ele deve assistir, já está consolidado, é uma realidade? Olha, graças a Deus, a gente mandou essa PL para a Assembleia, foi aprovada, já voltou, o governador já sancionou, e agora a gente está por essa semana, de lançar o edital para as entidades. Esse projeto de lei foi proposto pela iniciativa da SES? Da SES. É também um projeto voltado, para suprir essa necessidade aí da pandemia, por quê? O estágio já foi aprovado? Já foi aprovado, o projeto na Assembleia já foi aprovado. Vai para a sanção já, então? Já foi sancionado, já sancionou, agora a gente vai lançar o edital. Já ia perguntar, será que a senhora consegue sancionar com o nosso novo governador? A gente vai lançar o edital por essa semana, com os critérios que todas as instituições precisam, para participar desse programa, que o governo do estado está disponibilizando, a todas as instituições do terceiro setor, associações que são voltadas para assistência social. Lembrando, não é qualquer instituição, são instituições voltadas para assistência social. É porque às vezes algumas pessoas acabam reclamando, não, mas tem critérios, não dá para você fazer as ações aleatoriamente, né? Então, a partir de quando as pessoas já podem buscar as informações, complementares acerca desse projeto de lei, que deve ser, já foi sancionado, já deve entrar em prática nos próximos dias. Então, a partir dessa semana, a gente vai estar divulgando o edital, com todos os critérios que a instituição precisa ter. E a gente vai estar disponibilizando, dentro desse programa, mais de 1 milhão e 200 para essas entidades, que vai alcançar aproximadamente 35 entidades, para que ela receba esse recurso, e ela possa se manter durante esse período de pandemia. O que acontece? Quando aconteceu a pandemia, as entidades ficaram muito mais vulneráveis do que elas já estavam. Por quê? A arrecadação delas não aconteceu, elas ficaram sem arrecadação, para manter a sua instituição, né? Porque às vezes a pessoa que já estava ajudando, entrou em vulnerabilidade também, não conseguiu ajudar mais a instituição. Então, foi feita essa PL de contribuição para o quê? Para a manutenção dessas instituições, durante o período de pandemia. Secretaria, recursos exclusivamente do Estado de Rondônia? Do governo do Estado de Rondônia. São aportes específicos da CEAS? Da CEAS. Da CEAS. Dentro do orçamento da CEAS, para suprir essa necessidade das instituições, durante esse período de pandemia. A população, às vezes, acaba não entendendo, e é meio complexo mesmo, a logística de funcionamento. A CEAS tem um recurso específico, mas ela não pode simplesmente pegar o dinheiro e ir usando aleatoriamente. Vejam vocês que foi preciso provocar um projeto de lei, ter que passar pela Assembleia Legislativa, voltar para o governo, para o Executivo, e agora deverá ser aplicado. Secretaria, dentre tantas ações que são desenvolvidas, como é que está as perspectivas também para os próximos passos? Até porque a gente já começa a falar em retomada, né, secretária? Parece que, graças a Deus, a gente começa a ter uma luz ali no fim do túnel. E a assistência é uma atividade que, independente de pandemia ou não, é muito necessária para a população, né? É verdade. A assistência, às vezes, as pessoas confundem, né, a assistência com o assistencialismo. Nesse momento, nesse momento de pandemia, nós estamos vivendo o assistencialismo, porque, realmente, as pessoas estão precisando de uma coisa imediata. A assistência, ela trabalha com o quê? Com o desenvolvimento da pessoa, para que ela possa sair da situação que ela se encontra de vulnerável, e possa trabalhar e possa viver uma vida normal. Porque qualquer ser humano, tanto eu quanto você, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente pode entrar em vulnerabilidade e precisar de uma assistência. É verdade. Então, o que o governo do estado de Rondônia faz? Ele trabalha com programas voltados para que essa pessoa, para que a família, a população, saia da situação de vulnerabilidade social, dando condições para que ela consiga se sustentar, se manter lá na frente e sair da condição que ela se encontra hoje. Então, por isso que nós trabalhamos com programas voltados, diretamente para a assistência, voltados para a família, voltados para a criança, estimulando essa pessoa, como diz, eu não vou dar o peixe, eu vou dar vara para ela pescar, e aí sim, ela segue a vida dela. Eu gosto muito desse ditado, e a assistência é justamente para isso, é aquele empurrãozinho para você pegar no tranco e deslanchar. O importante mesmo, e o ideal, seria que a comunidade, as pessoas não necessitassem deste tipo de ajuda. É um sonho, né? Mas o poder público está aí e na medida do possível vai fazendo a sua parte. Primeira-dama, secretária das Céias, Luana Rocha, muito obrigado pela vinda, parabéns pelo trabalho desenvolvido à frente da secretaria. Sempre que tiver novidade, conte com o Rondônia Urgente, porque a gente está louco para transferir essa informação para a nossa audiência em todo o Estado. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Só lembrando que o Amparo ainda tem uma parcela agora, dia 13, né? A terceira parcela do Amparo que está saindo também, que é aquela também, a contribuição que o governo do Estado está disponibilizando as pessoas de vulnerabilidade social em três parcelas que ela fez, três parcelas de 200 reais, no total 600 reais para essas famílias que estão vulneráveis em consequência do pandemia. Tem mais uma parcela ainda para... Tem, vai sair agora dia 13. Ó, você que estava na expectativa, a secretária já trouxe a informação oficial, dia 13, está pertinho, e hoje é dia 10, né? Depois de amanhã, de amanhã, de amanhã. Dia 13, vai cair, fique tranquilo. Obrigado mais uma vez, secretária. Pausa ou a gente vai para algum recado? Vamos fazer um intervalo rapidinho? Daqui a pouquinho, eu estou de volta com muitas outras informações aqui na tela da TV Meridional, Bandi. Música Música Música